Vaso de flores de chocolate Beleza, pra mim a receita já tá pronta Quem ama Jesus, curte e segue Derrete Aí usa os copinhos como for Pra mim já tá pronto desse jeito de novo E aí pega um biscoito Eu já comeria Por isso que eu não consigo fazer receita Gente, se muita gente comentar Eu quero ver o vídeo Eu faço o vídeo da mesma receita Que a gente tá fazendo Hum, deve ser bem saboroso Mas acho que eu não iria conseguir Eu iria comer tudo com certeza É igualzinho mesmo Muito bom Vamos fazer Coca-Cola Já gostei da receita Chocolate Bebe a coca Bebe a barra E tá tudo certo Gente Vamos aprender a fazer hoje Coca-Cola De chocolate Num líquido, né? Uso a própria coca Pra fazer o molde Hum Só um bisquete Parece ser creme de leite, né? Com certeza Ótimo Parabéns Se você quiser ver essa receita Aqui no canal Comenta Eu quero, gente Se tiver muitos comentários Eu trago aqui pra gente Ótimo Eu já gosto de coca Desse jeito, então Nossa Que gostoso Hum O que é 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 que é